Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Fazenda em Brasília. Será concedida a entrevista coletiva pela Secretaria do Tesouro Nacional. Serão anunciadas melhorias do programa Tesouro Direto de Negociação de Títulos Públicos. Vamos acompanhar a divulgação que começa neste momento. Eu queria informar a vocês que escolhemos essa data porque é aniversário do Tesouro Nacional hoje, 29 anos dessa instituição. É uma instituição que faço parte há dois meses e, já de conhecimento anterior, ela tem uma equipe técnica, uma qualificação excepcional. Isso é muito importante. Então, estamos aqui falando um pouquinho, vamos falar um pouquinho das novidades do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, porque é um programa que nós temos muito orgulho da existência dele, de condução nesse período como um todo. Queria também fazer uma homenagem aqui ao ex-secretário Fábio Barbosa. É um colega meu de longa data. Ele é o mentor do programa, em 2002. Fábio, assim, comecei a aprender um pouquinho em finanças públicas, assim, um pouco entender como é que o Tesouro funcionava com o Fábio em 2002. Eu estava aqui naquela época. Então, acho importante essa menção ao Fábio. Temos aqui também um ex-colega guardia que aceitou esse convite. Já trabalhamos alguns sábados aqui no Ministério da Fazenda e eu continuo agora fazendo isso. Isso é importante. Temos aqui a presença da Mara, que aceitou esse convite para falar do Tesouro Direto, das explicações necessárias. Tudo isso é muito importante. Me sinto bastante orgulhoso de participar desse evento, de estar à frente da equipe do Tesouro Nacional e desse importante programa. É um programa importante por vários motivos. Primeiro, ele diversifica um pouco a questão da aplicação do sistema financeiro. Acho que ele facilita o acesso a determinadas aplicações. Acho que isso é superimportante. A gente vai ver, vamos ver como as novidades aqui que serão explanadas pelo Paulo, no detalhe. Elas facilitam a questão desse investidor. Temos também, sim, facilidade do acesso. A gente tem uma preocupação importante. É um mecanismo importante de poupança de longo prazo. Então, tudo isso leva a a gente ter convicção que é um programa que já é um sucesso, será ainda melhor no futuro. Tudo isso é um motivo de orgulho para a equipe do Tesouro Nacional. Eu vou aqui hoje. Hoje é um evento importante, mas eu tenho uma facilidade de ser hoje só um mestre de cerimônias. Eu não tenho notícias, digamos assim, tão boas. Hoje são notícias boas e eu vou passar a palavra aqui ao Eduardo Guardia para falar um pouquinho, comentar desse programa. Obrigado, Guardia. Obrigado mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos. Uma enorme satisfação estar aqui hoje, eu que já fui dessa casa também, poder estar aqui no dia que a gente está celebrando 29 anos do Tesouro Nacional e também poder falar do Tesouro Direto, que é um produto muito importante, não só para o Tesouro, mas para a BMF Bovespa também. E lembrar do nosso amigo Fábio Barbosa aqui, que foi quem iniciou esse projeto. Eu me lembro, na época, que eu era adjunto dele e vi esse projeto, esse produto importante sendo lançado. Eu queria falar rapidamente da perspectiva da Bolsa, da perspectiva das corretoras, do mercado, da importância que a gente vê no Tesouro Direto. A gente tem uma apresentação aqui para seguir ou não? Isso. Primeiro ponto que eu queria destacar é que eu acho que esse é um produto muito importante, pelo motivo que o secretário já mencionou, uma alternativa a mais de diversificação para o investidor. Então, um bom produto, uma alternativa de diversificação. E ele é um produto também importante para a Bolsa, para a corretora, porque é um produto que permite o acesso do investidor a esse mundo das corretoras e de Bolsa. Como a gente vai ver aqui na apresentação, vários investidores do Tesouro Direto entraram no ambiente de corretora só para negociar Tesouro Direto e não apenas ações. Então, de fato, ele está cumprindo esse papel de atração e de diversificação para os investidores. Na linha do tempo aqui, eu queria só registrar que ao longo desses 13 anos, desde 2002, do lançamento, em 7 de janeiro de 2002, do Tesouro Direto, nós tivemos várias melhorias, várias adaptações nesse produto e cada vez mais é um produto que vem crescendo, batendo recordes atrás de recordes, de números de clientes, de AUM no Tesouro Direto. Fizemos vários aprimoramentos ao longo do tempo. Eu queria destacar um que eu acho que é importante na parceria da Bolsa com o Tesouro Nacional e com as corretoras, que é o programa de incentivo que nós lançamos em 2011. Estamos agora aperfeiçoando esse programa de incentivo. Essa é uma maneira que a Bolsa fez para dividir a sua receita. Esse programa de incentivo não tem nenhum ônus ao investidor. É muito importante deixar isso claro. A gente compartilha um terço da nossa receita gerada com o produto, com as corretoras, para incentivar aquelas corretoras que estão fazendo o melhor trabalho para trazer e manter os investidores que estão aplicando no Tesouro Direto. E exigindo como contrapartida também investimento das corretoras para que adaptem seus sistemas, incorporando todas as funcionalidades que nós julgamos importantes para o Tesouro Direto. Então, é de fato uma parceria muito boa da Bolsa com o Tesouro e das corretoras. E os números aqui, a gente já hoje passou dos 10 bilhões de AUM no Tesouro Direto. Já estamos hoje, isso em 2013, hoje já estamos em mais de 14 bilhões de reais. 130 mil investidores no Tesouro Direto. Então, acho que esses números são muito claros no sentido do sucesso desse projeto. Depois eu estou à disposição para detalhar durante as perguntas os aprimoramentos que nós fizemos no programa de incentivo. Mas também queria destacar, como eu já mencionei, que dos investidores do Tesouro Direto, só metade investe em ação. Então, isso é um dado bastante interessante. De fato, a gente está conseguindo atrair os investidores para o Tesouro Direto, que também aí depois tem a oportunidade de conhecer os outros instrumentos, as outras alternativas de aplicação financeira. Um dado interessante também é mostrar que dos investidores que visitaram o site da BMF Bovespa e se tornaram investidores em ações, 41% deles também investiram no Tesouro Direto. Eu acho que isso está mostrando aqui não só essa questão da diversificação que eu tenho mencionado, mas também todo esse aprimoramento no site, nas coisas que o Paulo vai mostrar hoje, estão sendo muito bem sucedidos para que a gente possa atrair os investidores. Alguns dados para a gente mostrar a importância do Tesouro Direto. A gente fez aqui uma simulação. Vamos supor que o Tesouro Direto fosse uma asset. Então, vamos comparar o tamanho dessa asset em termos de números de clientes e em termos de AUM. E os números são muito interessantes. A gente vê que ela seria a quinta em número de cotistas, aqui com 129 mil na posição de dezembro. Hoje já estamos em 131 mil, continuamos a crescer. E em AUM, nós estaríamos na oitava posição com 14 bilhões de reais. Então, acho que isso mostra o sucesso desse projeto, desse programa, porque é um bom produto. Eu acho que essa é a mensagem final. E, por fim, e depois eu estou à disposição durante as perguntas, a questão que é fundamental para nós, a BMF Bovespa, é que, acoplado a esse programa de incentivo que nós desenvolvemos com as corretoras, que nós distribuímos em média 5 milhões por ano para as corretoras ao longo dos últimos quatro anos, esses recursos são canalizados para, não exclusivamente, mas também para questões educacionais. Então, a BMF Bovespa, através do seu Instituto Educacional, através da parceria com as corretoras, tem feito um esforço muito grande para que a gente possa explicar bem ao investidor o que é o tesouro direto. E a gente tem convicção de que o crescimento do produto depende também e, necessariamente, desse investimento em educação que a gente tem feito através desses programas de incentivo e através das parcerias com o Instituto BMF Bovespa e com as corretoras. Então, esses eram os meus comentários iniciais. Guarda, obrigado. Acho que, sim, é uma parceria exitosa também. A gente conta muito com a Bovespa, com essa parceria. E com, assim, a guarda tem várias ideias. A gente vai sempre tentando evoluir e melhorar o programa. Agora, vou passar a palavra à Mara. Mais uma vez, agradeço a presença para falar do programa Tesouro Direto e da sua experiência. Oi. Eu era para estar aí, mas atendi um convite aqui do André, enfim, do Tesouro, porque vim contar, na verdade, a minha experiência. Como eu cubro, vocês sabem, essa área há muito tempo, eu vim contar a minha experiência com os leitores, ouvintes, telespectadores lá da Globo. E é muito interessante. Eu vejo o Tesouro Direto, o programa, ele é uma ferramenta... Eu sempre falo assim, você pode não investir no Tesouro Direto, mas você tem obrigação de conhecer, porque ele é uma ferramenta que dá cidadania financeira, porque te ajuda a negociar, negociar a taxa de fundo. Antes do Tesouro Direto, eu cobri essa época, como estagiária, mas eu cobri. Você não tinha alternativa, você era obrigado a investir nos fundos. Se você quisesse acessar os títulos do Tesouro, você tinha que investir nos fundos de investimento. E você tem fundos de investimento que cobram 6% de taxa de administração. É um absurdo. Hoje não. Hoje ele tem a alternativa de fazer isso diretamente a partir de R$ 100. Vai investir num fundo de renda fixa R$ 100, para você ver como é difícil achar um fundo com uma taxa baixa, principalmente nas agências bancárias. Então, o Tesouro te liberta disso. O programa Tesouro Direto te deixa você escolher, negociar com o banco, fazer esse tipo de coisa. Então, eu sou fã do programa. Eu acho que é interessante. Agora, qual o problema? O problema é que as pessoas não conhecem. Esses números aqui, guarda a Deus, são bem legais, cresceram e tal, mas se você compara isso com o universo de Internet Banking, por exemplo, tem um mundo ainda para crescer. As pessoas não conhecem. Por que as pessoas não conhecem? Porque as pessoas no Brasil estão acostumadas a fazer investimento nas agências bancárias. E as agências bancárias também não conhecem o Tesouro Direto. E quando conhecem também não querem falar muito sobre isso. Então, quer dizer, é complicado. É interessante ter essa participação da Bolsa. O que eu vejo? Quando cresceram muito os e-mails e as dúvidas por conta do Tesouro Direto, foi em 2012. Foi em 2012 que a NTNB chegou a dar 50%, não é isso? De alta. Aí, em janeiro de 2013, todo mundo queria investir em NTNB. Descobriram a NTNB. Quer dizer, meu cunhado ganhou 50%, eu também quero ganhar. E aí, chegaram várias, várias perguntas. Quer dizer, descobriram pelos motivos errados. Porque a taxa tinha fechado muito. Como é um papel de renda fixa, dava para você ver que não tinha espaço para fechar mais, para ter aquele 50% de ganho que teve naquele ano anterior. E muita gente entrou. Entrou e perdeu dinheiro. Quer dizer, sentiu o baque porque a taxa abriu de novo. E aí, eu recebi um monte de e-mail de gente. Porque eles me confundem, tem muita gente que confunde. Acho que, como a gente cobre, isso deve acontecer com vocês também, como a gente cobre a economia, eles acham que nós somos consultores financeiros. Você tem que ficar lembrando o tempo inteiro que não, que a gente é jornalista, jornalista e tal. E aí, porque vocês indicam o Tesouro Direto, mas isso é uma porcaria porque eu perdi um monte de dinheiro. E tem uma história muito engraçada. Por exemplo, tem um rapaz que escreveu e falou assim, eu ia trocar de carro. Eu ia trocar de carro e agora, por sua causa, eu não vou poder trocar de carro. Porque eu comprei o Tesouro Direto e perdi dinheiro. Perdi, agora eu tenho que esperar, não vou poder trocar de carro. Ele ia trocar de carro em sete meses, ele falou no e-mail. Aí, eu mandei e-mail para ele e perguntei, escuta, que papel você comprou? Ele comprou uma NTNB 2035. Eu falei, cara, até comprou o carro em sete meses e comprou um papel que vence em 2035. Você não achou que tinha alguma coisa descasada aí? Não, por acaso? Quer dizer, ele não tem nenhuma noção. Ele vai pela rentabilidade, que é típico. Quando ele procura fundo de investimento, ele também vai pela rentabilidade passado, do que já deu. Ele não olha para o futuro, ele olha para o passado. Ele não olha investimento tentando ver o que vai render no futuro. Ele olha o que rendeu no passado. Então, isso teve muito. Muita gente que comprou um papel muito longo, quando a taxa estava 3, aí a taxa voltou para 6. E aí, o que eu faço? Eles falam, o que eu faço? Ele compra mais, agora a taxa está 6, para poder tentar recuperar e ir montando essa carteira. Então, uma das dificuldades é isso, é entender quais são os papéis que tem no Tesouro. Eles enxergam o Tesouro Direto como o Tesouro Direto, ponto. Então, vou investir no Tesouro Direto. Mas ele não enxerga os papéis, a forma de remuneração de cada um, o fluxo de pagamento de juros, ele não consegue entender. Uma coisa que faz muito sucesso quando eu falo, sempre quando eu falo isso, faz um sucesso, recebo um monte de e-mail, é uma regrinha que o André me ensinou, que é de montar a carteira com o NTNB para ter fluxo de pagamento para quem já está aposentado. Os aposentados descobriram isso e adoraram. Quer dizer, muita gente, eles acham que eu sou o guru das finanças porque eu disse isso para eles, porque tem os vencimentos alternados, então você monta uma carteirinha e vai. Então, eles adoram. Então, quando você passa a informação, quando você começa a explicar como é que é cada uma, como é que funciona efetivamente, primeiro, ele começa a desmistificar, ele começa a ver que não é tão absurdo, que dá para entender. Eu sempre falo assim, olha, se eu entendi, qualquer um entende, porque eu não sou muito ligada em números. Se eu conseguir entender como é que é a lógica disso aqui, qualquer pessoa entende. E aí, quando começa a perder o medo, começaram a sair também algumas publicações, enfim, isso daí ajuda bastante. O Tesouro tinha no site, não sei se o Paulo vai anunciar qualquer coisa nessa linha, mas seria legal se voltasse. Uma simulação que fazia junto com a Bovespa, que ele comparava com a poupança, era muito legal, porque se fazia isso, comparava, era muito fácil e você via exatamente como no longo prazo, quanto maior o prazo do investimento, como que ele vai ganhando, como fica melhor, fica uma vantagem, inclusive se você considerar que a poupança é isenta de imposto de renda e o Tesouro não. Muito competitivo também para acumulação, a NTNB é principal para acumulação, para aposentadoria, compete muito com os fundos de previdência, principalmente os VGBLs, não o PGBL. Então, outro motivo, porque os bancos também não falam muito nesse tipo de aplicação. Teve um caso muito engraçado lá na rádio, lá na CBN, que aconteceu com o Sardenberg. Ele estava conversando com o gerente dele, ele contou isso no ar. E o gerente, ele queria fazer uma aplicação de Tesouro, conversando com o gerente, o gerente pediu para ele explicar para ele como é que ele... Não, o Tesouro é assim que funciona, assim, assim, assim. E aí ele explicou como é que era. Aí foi um cliente lá depois, com esse mesmo gerente, aí o gerente ligou para o Sardenberg, como é mesmo que esse Tesouro funciona? Quer dizer, o próprio gerente do banco não sabe encaminhar. Outra experiência que me aconteceu, foi um e-mail que eu recebi de um rapaz, que falou assim, olha, eu fui tentar trocar a minha poupança para o Tesouro Direto, e o gerente disse que isso é uma aplicação de altíssimo risco. Isso é com você, Marcelo. Altíssimo risco. E aí eu falei, olha, é o menor risco de crédito. Se esse está no altíssimo risco, o resto também está no risco lá no alto. Então, assim, outra... Uma outra que eu recebi recentemente, ele falou assim, porque eu estava explicando a variação do preço, o PU, é difícil entender que o preço do papel de renda fixa também varia. E aí eu expliquei isso na rádio. Aí eu recebi um e-mail de uma moça falando assim, ah, agora eu entendi, é igual a ação, então o Tesouro Direto é igual a ação? Eu falei, não, não é igual a ação, não, porque é renda fixa. Então, tudo isso, o nome renda fixa também confunde muito, porque ele acha que como é renda fixa, ele não tem a oscilação do PU, do preço, então ele acha que não está exposto a esse risco de mercado. Enfim, agora o que eu noto é o seguinte, as pessoas que realmente se interessam e que fazem, porque esse é o nosso papel, o nosso papel não é de aconselhamento financeiro, o nosso papel é de levar a informação, que é o que eu faço, o que vocês fazem e tal. Então, quando a gente coloca essa informação, isso para um jornalista é muito legal, porque você vê, hoje eu também recebo muito e-mail de gente que descobriu, que entendeu, que fala, ah, que bom, que legal, e aí você vai vendo que as perguntas vão mudando de patamar, então você vê como o poder da informação transforma essa forma como o investidor, como o brasileiro lida com os seus investimentos. E o que eu acho fantástico no Tesouro é essa possibilidade, no Tesouro Direto, é essa possibilidade de mesmo pessoas com 100 reais conseguirem fazer a sua aplicação e conseguem, conseguem ir montando a sua carteirinha. Então, eu vejo pessoas, assim, dos mais diferentes tipos de renda, que me mandam e-mail e que, se não é para acabar de falar, mas eu vou falar de uma hora. e que, realmente, quando começam a descobrir, é uma forma, é uma ajuda, é uma ferramenta para que elas alcancem sua cidadania financeira, que eu acho que é o que ainda falta muito aqui para a gente no país. Mara, muito obrigado. Sim, acho que o ponto principal, o que a gente busca aqui nesse lançamento, nesse evento, é justamente dar mais acesso à informação ao investidor, justamente melhorar a informação para que ele possa fazer a escolha necessária da sua aplicação. Tudo isso tem a ver agora com o que o Paulo vai apresentar de novidades. Essa é a nossa busca. No fundo, como a Mara mencionou, a gente quer aumentar a cidadania financeira de todos. É esse acesso que a gente quer ampliar ainda mais. Acho que isso tem muito a ver com as novidades que o Paulo Ovalho vai apresentar agora. Paulo. Obrigado. Você ative. Bem, primeiro, queria também agradecer a Mara. A Mara já é uma companheira de longa data, porque a gente tem objetivos muito incomuns. A Mara, há muito tempo, vem explorando a questão da educação financeira, participa até de vários eventos buscando a educação financeira e tem tudo a ver com o objetivo do Tesouro Direto. Então, o objetivo do Tesouro Direto sempre foi melhorar a educação financeira. e, depois de dez anos do programa, em 2012, o Tesouro entendeu, é importante, apesar das medidas adotadas ao longo dos primeiros dez anos, entendeu que estava na hora de fazer uma abordagem mais científica e, em 2012, estabeleceu uma meta para 2013, de estudar profundamente as fragilidades do programa, porque a gente via que estava limitando a ampliação do programa, e o que a gente tinha que fazer para dar um novo passo, um novo saldo no programa. Então, com isso, em 2013, nós contratamos uma consultoria, um instituto de pesquisa, e fizemos uma ampla pesquisa com 800 investidores potenciais em cinco capitais, e com uma distribuição regional importante, Goiânia, Porto Alegre, no Sul, Recife, Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, foram entrevistadas 800 pessoas, depois foi feita uma pesquisa com 70 pessoas, respeitando grupos focais, por escolaridade, por sexo, por renda financeira, e, além disso, entrevista com 50 pessoas, ou especialistas em finanças pessoais, ou acadêmicos. Com isso, gerou uma importante informação para a equipe do Tesouro, para o Tesouro avaliar quais medidas deveriam tomar para enfrentar essas fragilidades e dar um novo avanço no programa. Os comentários, o feedback dessa pesquisa, primeiro, a gente teve boas mensagens, né? A primeira mensagem é que todos os especialistas em finanças pessoais avaliam muito bem o Tesouro Direto e recomendo para os seus clientes, né? Exemplo da Mara, que é uma grande parceira aqui. Outra informação foi que os investidores do Tesouro Direto se declaram muito satisfeitos com seus investimentos. Por outro lado, ficou bem claro as deficiências do programa, né? Aqui a gente destaca três. A primeira é a sensação, a dificuldade do investidor, principalmente o investidor, que a primeira vez vai fazer uma aplicação, ele se sente solitário, né? O nosso investidor está acostumado a ter sempre alguém para orientar, um gerente, e ele, no Tesouro Direto, na frente do computador, ele se sente solitário e que precisaria de mais suporte do programa, do site, um site mais facilitado, para facilitar essa, tirar essa sensação de insegurança do investidor. A segunda, o segundo ponto de fragilidade é o que a gente chama de sopa de letrinhas, né? Então, o investidor ia comprar uma LFT, uma LTN, uma NTNF, uma NTNB. Isso, para a gente que acompanha diariamente, está claro, mas, para o investidor, o investidor normal, ele tem dificuldade, ele confunde, né? LFT e LTN. Então, essa era uma das críticas. E o terceiro ponto é a diferença de liquidez comparado com outros ativos do mercado, né? O Tesouro Direto. Lembrando, até então, ele só fazia recompra as quartas-feiras, enquanto a liquidez diária é comum no mercado financeiro. Então, essas foram as três críticas principais, além de outros pontos que foram bastante ricos para a nossa decisão, que impediram a ampliação do programa. Agora a gente vai passar... Ah, não. Aí, agora eu vou anunciar aqui as medidas que a gente achou por bem implementar. Depois de criar um... A gente criou um grupo de trabalho no Tesouro, envolvendo várias áreas do Tesouro Nacional. E, com o resultado dessa pesquisa, nós discutimos várias medidas que poderiam enfrentar essas fragilidades. Então, as medidas que a gente está anunciando hoje... Primeiro, é passar para a recompra diária, até então, era só quarta-feira, agora vai ser diariamente, a partir das 18 horas até as 5 horas da manhã. Você pode entrar e vender seu título. Na pesquisa, apareceu uma demanda por um novo título, a necessidade de um prefixado de mais longo prazo, sem pagamento de cupom. Então, nós demos uma redefinida no hall de títulos ofertados. Apenas lembrando, a gente oferta 10 títulos. Esses 10 títulos têm 3 tipos de indexadores, títulos prefixados, títulos indexados a Selic e títulos indexados a IPCA. E uma característica que talvez seja a única do programa no mercado financeiro. Além de ofertar 3 tipos de indexadores, nós oferecemos títulos de vencimento de 3 anos até 35 anos. Então, é o único programa que te dá essa variedade tão grande, apenas com 10 títulos, uma variedade tão grande do investidor aplicar de acordo com a sua necessidade. Então, além da criação desse novo título, seguindo esse feedback que a gente teve na pesquisa, sentimos a necessidade de reformar o site, fazer um site mais amigável, com linguagem mais simples, tirando a tecnicidade da nossa linguagem, para também tirar aquela percepção da dificuldade da decisão do investidor. Criamos um orientador financeiro, o que nós chamamos aqui de um gerente virtual, com aquele objetivo de atender aquela demanda da falta de um gerente. Você criar no site uma maneira que facilite o processo de decisão e seria como se fosse um gerente virtual. remodelamos o ambiente de compra, um ambiente de compra mais amigável, moderno, e, por fim, criamos uma nova identidade, uma nova logomarca para o Tesouro Direto, com o objetivo de marcar essa nova fase do Tesouro Direto. Agora a gente vai passar um vídeo explicando rapidamente essas medidas, depois eu vou entrar em mais detalhes em cada uma das medidas. Tesouro Direto evoluiu para facilitar a sua vida e está repleto de novidades. Os títulos públicos ganharam novos nomes, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, e Tesouro Prefixado, com juros semestrais. Os nomes agora ajudam você a identificar as principais características de cada papel, o tipo de rentabilidade, o fluxo de remuneração e a data de vencimento. A liquidez aumentou, pois agora o Tesouro Nacional garante a recompra dos títulos públicos todos os dias. Também foi criado um novo papel, o Tesouro Prefixado 2021, ideal para quem deseja um investimento prefixado de longo prazo e sem pagamento de juros semestrais. O site do Tesouro Direto foi repaginado, está mais acessível e com melhor navegação. O ambiente de transações também foi atualizado, ficando mais intuitivo. E ainda, foi criada uma nova ferramenta, o Orientador Financeiro. Ele ajuda você a descobrir o título que melhor atende aos seus objetivos financeiros. Todas essas melhorias foram pensadas para facilitar a sua vida. Tesouro Direto, evoluindo com você. Bem, o vídeo já explicou tudo, agora eu vou passar rapidamente só para dar um pouco mais de detalhe. Vou passar aqui medida a medida. O primeiro é a compra diária. A gente acredita que isso, do ponto de vista de atratividade do programa, é muito importante. Conforme eu falei, todo dia, a partir das 18 horas, pode vender o título, continua sendo o D mais 1. Você vende hoje às 18 horas, no dia seguinte, o dinheiro está disponível na sua conta. é uma medida que com certeza vai tirar uma dessas, dessa percepção de dificuldade de investimento. Até por experiência própria mesmo, toda vez que a gente recomenda o Tesouro Direto para os parentes, toda vez que um parente me pede para ser, eu queria sacar meu dinheiro, saca na quarta-feira, geralmente o parente fala aquilo no final de semana. Aí eu fico até quarta-feira, aquilo não sai da cabeça. Então, a recombra diária com certeza facilita a vida do investidor. A segunda medida é para enfrentar o problema do diagnóstico de sopa de letrinhas, a gente criou um nome fantasia para o título. Então, por exemplo, o Tesouro, uma NTNB, a partir de agora vai se chamar Tesouro, o IPCA, não, vamos pegar então o exemplo aqui do vídeo. Por exemplo, Selic, corrigido pela LFT. Então, o título agora, o nome fantasia vai ser Tesouro, depois Selic, que define a rentabilidade, o indexador do papel, 2021, que é o ano de vencimento, entre parênteses LFT, para manter o vínculo com o nome do título. No título prefixado, a NTNF, o nome fantasia vai ser Tesouro prefixado com juros semestrais 2018, vencimento 2018. e o IPCA, a NTNB, vai ser Tesouro IPCA+, o que é o IPCA+, é Pag IPCA mais os juros real, então, Tesouro IPCA e, no caso, a NTNB com pagamento, com juros semestrais 2020. E a NTNB principal, por exemplo, que não tem fluxo semestral, vai ser Tesouro IPCA+, 2000 e, no caso, a NTNB principal, tem a 2019, 2024 e 2035. Então, o nosso entendimento é que com isso vai facilitar, se a pessoa não lembrar LFT, LTE, o Tesouro Selic, Tesouro prefixado e Tesouro IPCA, é muito mais fácil o entendimento para o investidor. O terceiro ponto é a criação, eu já comentei na primeira parte, que é a criação do título prefixado 2021. Isso foi interessante, o Brasil tem um pouco no fundo de investimento, a gente vê uma resistência a aplicações de prefixado, mas na pesquisa apareceu uma demanda para um prefixado mais longo e sem pagamento de cupom, quer dizer, aquele objetivo de acumulação de recursos. Então, atendendo essa demanda da pesquisa, nós entendemos por bem criar um prefixado de seis anos, enquanto no leilão do título público, o título prefixado sem cupom mais longo são quatro anos. então, esse é um título específico para a pessoa física. Quanto à melhoria do site, o site reformado, eu queria dar destaque para a preocupação de facilitar o entendimento, nós criamos três diferentes páginas atendendo o nível de entendimento do investidor. Então, a gente vai ter três abas no site. O primeiro, se você é um investidor que está aplicando pela primeira vez, você entra e vai ter seis quadrinhos de conteúdos. Só para explicar o primeiro, o primeiro é, primeiro conhece o Tesouro Direto, o segundo, descubra as vantagens do Tesouro Direto, que basicamente é a rentabilidade, segurança, o terceiro são vídeos explicativos, depois o quarto, passo a passo, como investir, o quinto, os títulos à venda, o hall de títulos que estão sendo ofertados e, por último, aquele orientador financeiro, que nós chamamos de gerente virtual, que é onde você vai entrar e vai te ajudar no processo decisório da sua compra. A segunda página já é para aquele investidor que já aplicou pela primeira vez, mas ainda tem dúvidas e quer saber mais detalhes. Então, alguns conteúdos da primeira página a gente usa nessa segunda página, mas incorpora novas informações porque ele já é um investidor mais avançado. Então, além das vantagens do Tesouro Direto, do orientador financeiro e do hall de títulos, aqui já entra uma calculadora, entenda um conteúdo sobre a explicação mais detalhada do título e já aonde você entra para fazer a compra. E, por último, já uma página para o investidor já acostumado a investir, aonde a gente tem novos conteúdos, basicamente, com mais informações sobre o mercado de título e com informações e com notícias da mídia sobre o Tesouro Direto e sobre o mercado financeiro. Quanto ao orientador financeiro, novamente, uma das dificuldades do investidor sozinho tomar a decisão, nós criamos esse gerente virtual que, na verdade, é um questionário que você vai respondendo e ele vai te orientando de acordo com a sua necessidade, se é curto prazo, longo prazo. fazendo o exemplo da Mara aqui, ele, você fala lá, eu quero comprar um carro daqui a sete meses, ele não vai te mandar para a NTNB. Então, ele vai te canalizando para o papel, que provavelmente seria um pré-curto ou uma B curta, ele vai te canalizando para o título específico. Então, você vai preenchendo esse questionário e, no final, ele te indica um título específico para a sua necessidade. E, quanto ao ambiente de compra, também, a gente reformulou, ele está muito mais amigável. Hoje, quando você entrar no ambiente de compra, você já vai ter o seu saldo, você já vai ter os informes que o Tesouro Direto sempre passa, diariamente passa sobre o mercado e vai ficar muito mais amigável para navegar. Aqui, tem o passo a passo e também foi feito essa reformulação, é o que a gente chama aqui de design responsivo, essa é a linguagem técnica, que é uma formatação que poderá ser adaptável a diversas plataformas. Então, a gente vai poder abrir esse site em tablets, smartphones, notebooks e bem mais apropriado. Bem, aqui a gente está explorando, só explorando aqui o menu de compra, a gente tem ali a página inicial, o de compra e venda, o de reinvestir, sempre lembrando que essa é uma medida anterior, você já pode entrar e já definir o reinvestimento do vencimento do papel. tem a parte de consultas, aonde a gente vê todos os agendamentos, aí tem um detalhamento aqui que eu convido a todos a navegar no site para ver como está bem mais amigável. E, por último, queria mencionar a nova marca visual do Tesouro Direto. Aqui a gente tem a marca até então, que foi criada em 2002, e a nova marca que foi elaborada pela nossa área de comunicação aqui do Tesouro. E essa nova marca, o objetivo dela foi se aproximar da marca do Tesouro Nacional, seria a marca mãe, ela tem uma vinculação com a marca do Tesouro Nacional, mas também foi simbolizar com traços mais leves, manter uma certa mensagem de evolução em relação à mensagem anterior, à marca anterior. E, por hoje, o mais importante é passar a mensagem de segurança, de transparência, flexibilidade e simplicidade, que são os quatro pilares do programa. Então, essa nova marca, a gente acha que passa bem essa mensagem e o objetivo, o processo de construção dela foi criar um monograma representando o T do Tesouro e o D do Direto e o desenho da marca do T e o D, no fundo, ele está passando uma imagem, uma seta ascendente que representa a rentabilidade do programa. Então, essas são as medidas que a gente tinha para anunciar e agora eu convido a todos a fazer perguntas que teremos prazer em responder. Quer dizer, por último, eu queria só fazer um agradecimento aqui a, quando eu comentei aqui da área de comunicação e eu comentei que esse foi um trabalho feito em várias mãos que envolveu várias áreas do Tesouro, a área de comunicação do Tesouro Direto deu uma importante contribuição aqui representada pelo doutor Lício Camargo, que é o subsecretário da área. Mas, realmente, não só a área de comunicação, mas todas as áreas de outras áreas e os colegas deram muito subsídio para a elaboração desse processo e também tivemos o importante suporte do PNUD como parceiro nesse processo. Obrigado. Gente, vamos... Paulo, obrigado. Acho que, na verdade, eu convido a todos a visitarem o site. Acho que, de fato, ele está muito mais amigável. É como isso que o Paulo falou, tem muita mais transparência, flexibilidade, a ideia de acesso e estamos aqui para responder às perguntas que foram necessárias aos especialistas aqui presentes. Liana. Vamos abrir a pergunta. Eduardo, do Valor. Bom dia. Pergunta para o secretário e para o Paulo Vale. A gente está vendo uma volatilidade muito grande no mercado. Inclusive, essa volatilidade atrasou a abertura do sistema do Tesouro Direto hoje. Mas a pergunta é um pouco mais ampla. Dentro desse ambiente de forte instabilidade e aumento de incerteza com relação ao país, se o Tesouro tem verificado ou tem tido alguma dificuldade na colocação de títulos mais longos em mercado. Nas últimas três semanas, nós tivemos a colocação acho que de 40 milhões de RTNs, papéis curtos, colocações que nunca foram vistas. Queria saber se o Tesouro está enfrentando alguma dificuldade em se financiar via mercado em função desse aumento de instabilidade geral que se vê nos mercados, preços do mercado de juros futuros de dólar. Vou só passar a palavra para o Paulo, mas o Tesouro não está enfrentando uma questão de colocação de papéis no mercado. Acho que o Paulo pode dar um detalhe maior agora, mas a gente não está enfrentando. O momento pode ser de um pouco de incerteza, mas sim, não é nenhum enfrentamento, nenhum problema com relação à colocação de títulos no mercado. Paulo? Nenhum problema de colocação de títulos no mercado. 2 dólares? Não. Eu vou responder, mas eu preferia hoje a gente concentrar o Tesouro Direto sem prejuízo de depois da entrevista a gente pode discutir sobre outros assuntos. Mas em relação à colocação de Tesouro, a gente não tem tido dificuldade, realmente o mercado está volátil, mas conforme a gente anunciou no início do ano, no plano anual de financiamento, nós tínhamos uma concentração maior nos primeiros quatro meses, o objetivo do Tesouro é ser neutro na liquidez no mercado e com isso, tendo em vista os maiores vencimentos dos primeiros quatro meses, é compreensível nós termos maiores emissões ao longo dos primeiros quatro meses. Realmente fizemos leilões maiores acima da média de LTN de um ano nas semanas anteriores, mas também os vencimentos foram grandes. Só para te dar o exemplo, em janeiro venceu mais de 130 bi e ontem venceu 69 bi. Então, no plano anual de financiamento, a gente anunciou que os primeiros quatro meses tinham uma concentração maior, só lembrando, 68% da dívida vence no primeiro semestre e com isso a gente está adaptando a estratégia de rolagem a esses vencimentos. tem uma volatilidade, mas o Tesouro tem instrumentos para enfrentar isso. Anunciamos também que temos de caixa, nós temos, buscamos manter um caixa em torno de três meses para enfrentar esse período de volatilidade e nem tem sido necessário usar esse caixa porque a gente vem conseguindo rolar a dívida até agora. Na verdade, a gente está até avançado no nosso processo de rolagem. Vamos tentar nos concentrar no Tesouro Direto hoje. Eu pediria só que o Paulo já respondeu, já respondemos. Mas foi difícil ver vocês aqui cara a cara. Não, não. Terminando as conversas, vamos concentrar no Tesouro Direto, por favor. Luciana da Reuters. Secretário, bom dia. Bom dia. Se eu desculpe, mas o que acontece conosco? É uma oportunidade de termos as autoridades como o senhor aqui. Por exemplo, hoje o dólar foi a 3,16. Então, assim, não tem como, desculpa, não entrar nesse assunto. O senhor secretário do Tesouro, eu pediria para o senhor uma avaliação. Como o senhor está vendo o mercado de câmbio nesse momento, como autoridade da fazenda? O que é a visão de você sobre o mercado de câmbio? O que o senhor acha que vai acontecer? Os prós e os contras da moeda americana estão, assim, em uma ascendência tão rápida? Vou só rapidamente responder, vou buscar de novo o Tesouro Direto. Acho que o movimento de câmbio é um movimento mundial, certo? É uma questão global, é global, acho que esse é o movimento mundial. Também não creio, não tenho uma expectativa de que isso tenha um repasse para a inflação, na verdade. Então, esse é um cenário, sim, estamos acompanhando, evidentemente, nós somos aqui que o Tesouro Nacional é a nossa função, mas essa é uma visão exatamente do que eu tenho nesse momento, mas eu pediria, eu entendo, a gente faz um outro momento, mas vamos nos concentrar num programa que é a orgulho do Tesouro e é importante para o cidadão e o investidor, que é o Tesouro Direto. Gente, então vamos concentrar no Tesouro porque, enfim, câmbio e juro já foi respondido. Carla da Bloomberg. Bom dia, eu vou fazer duas perguntas, uma, por ser repórter, eu vou ter que fugir do assunto e a outra sobre o Tesouro Direto. Eu converso muito com pessoas sobre o Tesouro Direto e eu percebo que é um pouco o que a Mara falou, quando elas vão ao banco comprar algum tipo de produto para investir, e os bancos oferecem LCA, LCI, seus fundos de investimentos e nunca o Tesouro Direto. Então, a gente percebe que o banco é hoje um entrave para o Tesouro Direto, para o Tesouro Nacional, para a BMF Bovispa. Vocês fizeram algum tipo de negociação com os bancos? Fizeram algum tipo de negociação de taxas com a CBLC para poder tornar esse título mais atraente para o investidor, para que o banco possa colocar esses papéis e poderem ganhar com isso? O banco não está aqui para fazer filantropia, foi dito ontem no seminário do Banco Central. Enfim, vocês fizeram algum tipo de negociação para redução de taxas de CBLC, taxas de corretagem para tornar esse Tesouro Direto mais atraente? Que os bancos possam passar a oferecer também junto com uma LCA, LCA, um CDB. Minha outra pergunta é para o secretário do Tesouro. Hoje, o Jornal do Estado de São Paulo publicou uma matéria dizendo que o Tesouro Nacional não vai ser o fiador de uma colocação de papéis da Petrobras. Eu queria saber se essa informação procede, enfim, se o senhor tem algum comentário sobre essa captação que a Petrobras faria e que o Tesouro não vai bancar. Não tenho nenhum comentário a respeito e vou passar a palavra para o guarda para fazer menção à primeira pergunta. Acho que o ponto importante a destacar é que o nosso canal de distribuição do Tesouro Direto são as corretoras. E aí eu queria enfatizar que as corretoras dos grandes bancos comerciais são importantes players no Tesouro Direto, ou seja, têm cumprido o seu papel de vender o produto. Então, o acesso ao Tesouro Direto é sempre através de uma corretora e é através delas que nós nos relacionamos. Então, o que a BMF Bovespa em conjunto com o Tesouro aqui no programa do Tesouro Direto fez? Em primeiro lugar, é o nosso programa de incentivo. A gente tem um FII que é cobrado pela BMF Bovespa que são 30 BIPs sobre o AUM das posições em Tesouro Direto e um terço desse valor a gente retorna para as corretoras. Então, mais uma vez, não envolve nada, o investidor não paga nada por isso. Então, a gente volta um terço da nossa receita para as corretoras que mais trouxeram clientes e mais trouxeram, clientes novos, importantes novos clientes e mais aumentaram o estoque de títulos do Tesouro Direto. Ou seja, trouxe cliente e aumentou a posição de estoque do Tesouro Direto. A gente rateia entre essas corretoras e posso dizer que as corretoras de banco são bastante ativas na venda do Tesouro Direto. Então, a gente sente um apoio muito grande das corretoras aqui. Então, nós não cobramos nenhuma taxa de negociação de título, é só a taxa de depósito, da custódia que é cobrada pela BMF Bovespa e compartilhada, repassada para as corretoras. Evidentemente que cada corretora também tem a sua política comercial e cobra o seu FII. mas do ponto de vista do programa, o incentivo é esse. Através desse programa que eu queria destacar que nós dobramos o programa de incentivo. Então, antes a gente tinha um programa de incentivo que a gente rebatia um terço dessa nossa receita no primeiro ano e agora nós estamos fazendo isso durante dois anos. Então, a gente está dobrando o tamanho do programa de incentivo com o objetivo não apenas de você trazer mais clientes, mas de reter o cliente. Porque a receita do segundo ano da corretora vai depender da sua capacidade de reter o cliente. Então, a gente acha que está dando o incentivo correto aqui ao fazer esse compartilhamento de receita da BMF Bovespa com as corretoras. Lorena, do Estadão. O André vai completar a resposta. Só completando o que o Guardia falou, parte importante do nosso diagnóstico que foi elaborado e mencionado pelo Paulo identificou uma certa mudança na postura e na visão que muitos bancos, principalmente os grandes bancos de varejo, têm sobre o produto. Apesar de encontrar alguma competição ainda com outros produtos que as diversas casas bancárias distribuem, o Tesouro Direto é visto até pela própria mídia espontânea que ele traz e pelas diversas vantagens que ele traz do ponto de vista do investidor. Ele não pode ser deixado de ser ofertado e os bancos têm percebido isso muito bem. O banco quer ser, os grandes bancos querem ser um provedor de serviços financeiros que vai além de produtos de investimento. Ele quer atrair o investidor e retê-lo com outros produtos relativos a seguros, a fundos de pensão, a fundos de previdência e ações, etc. E o Tesouro Direto figura nesse rol ganhando um destaque muito importante. E isso é uma coisa que mudou ao longo dos últimos anos e cabe bastante segmentação dentro das diversas casas bancárias e a gente tem enviado esforços para se valer dessa iniciativa e isso já tem tido alguns resultados dependendo de cada banco. Então, é um esforço que não começou ontem e vai continuar para os próximos meses e, quiçá, se transpondo para o próximo ano. Só para entender rapidinho, a Lorena, da Agência Estado, a única mudança no programa de recompensa foi essa questão de dobrar o período do incentivo em um terço, é isso? Só para complementar, que depois eles deixam eu perguntar para o secretário. Nós estamos aqui incentivando um programa para a pessoa física que é quem tem menos informação e a gente está com a possibilidade de um rebaixamento na nota da dívida soberana que vai atingir também o investidor do Tesouro Direto se ocorrer. Qual que é a perspectiva de vocês para essa questão do rating até para proteger o investidor do preço físico? as duas coisas. Você quer complementar? Começo. A minha é muito simples. Até então, a gente tinha um programa que quando era comprado o título, a gente fazia um rebate de um terço da nossa receita para as corretoras. A partir de agora, a gente está fazendo um programa que vai rebater durante dois anos um terço da receita que a Bolsa está arrecadando com o produto e isso a gente vai repassar agora ao final do primeiro ano e ao final do segundo. E o final do segundo ano vai depender da permanência do Tesouro do investidor com ativo do Tesouro Direto. Esse é o ponto fundamental da mudança. A gente dobrou e está vinculado também agora à permanência do investidor. A gente quer incentivar aqui a poupança de longo prazo do investidor e, portanto, a gente tem que dar o incentivo correto que é a retenção do cliente. Para corretores, ele pensa se ele pode vender esse papel ou não? Cada corretora vai ser avaliada pelo número de clientes que ela teve, que ela trouxe de clientes novos e a totalidade de títulos que foram comprados por esses clientes de cada corretora e permaneceram na carteira da corretora ao longo do segundo ano. Então, uma corretora que trouxe novos clientes e manteve esses clientes, eu posso ter clientes diferentes, mas eu vou olhar o total de clientes dessa corretora, ela vai ser beneficiada no segundo ano. Com recursos, é isso? Faz esses recursos que a BMF vai passar? A BMF gera um crédito para a corretora, isso já era assim. Então, a corretora pode usar o crédito para pagar taxas da BMF Bovespa, então, é como dinheiro para a corretora, e uma parte do incentivo a gente condiciona a utilização em programas educacionais, que podem ser através do Instituto BMF Bovespa ou não. Então, parte desse incentivo, no mínimo 25% do crédito gerado para as corretoras, tem que ser utilizado em programas educacionais. Bom, com relação à agência de rating, bom, vamos lá, assim, a nossa avaliação é que não há um risco de mudança do grau de investimento da avaliação das agências, e principalmente por quê? Porque, assim, a agência de rating, basicamente, o que ela olha é a credibilidade da política fiscal, e acho que a gente vem, como eu venho relatando aqui, passo a passo, isso tem sido demonstrado, na verdade, é a meta dos superávores, é uma meta do governo, é uma meta da presidente, a gente tem buscado, assim, a cada momento, anunciar medidas que dão, que aumentam e sinalizam para o alcance dessa meta. Então, a agência de rating, na verdade, ela avalia a credibilidade da política fiscal, e é isso que nós estamos caminhando. Gente, não tem mais repórteres aqui inscritos, então, eu agradeço a presença de todos, e a gente encerra a coletiva. Obrigado a todos, acessem o site, por favor. Essa foi a entrevista coletiva concedida ao vivo do Ministério da Fazenda pela Secretaria do Tesouro Nacional. Foram divulgadas alterações ao programa Tesouro Direto, que é um programa de negociação de títulos públicos destinado a pessoas físicas por meio da internet. As novidades anunciadas são a abertura da recompra diária, e não mais uma vez por semana, a oferta de novos títulos com vencimentos de três anos até 35 anos, e também o site do Tesouro Direto foi reformado e foi criado o Orientador Financeiro, uma espécie de gerente virtual para ajudar o investidor. O programa é considerado uma opção segura de investimento e de baixo custo. Com no mínimo 30 reais, é possível investir no Tesouro Direto com aplicações de curto, médio ou longo prazo. Tudo feito pela internet e gerenciado pelo próprio investidor. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto